Como que você pode controlar eventos doídos, penosos, como um surto de dor? Sabe aquela dor que tinha parado, tinha suavizado e de repente agudiza? Não, não é necessariamente marcando uma consulta médica ou correndo para a farmácia. Não, há muito o que você pode fazer sozinho, por você mesmo. Nesse sentido, vamos ver um roteiro prático e 100% dependente de você. Primeiro, trace estratégias para se acalmar. Algumas pessoas ouvem música, outros jogam, leem, tiram a mente deste problema cuja solução não tem controle. Você já sabe disso, você já viveu esse surto antes. Dois, faça exercício de respiração profunda, respiração diafragmática, respiração de atenção plena. Podem te ajudar. Tá doendo, né? Você não quer respirar nesse momento. Mas faça, vai ser importante e você vai perceber a melhora que isso traz. Terceiro, pensar positivo. Eu sei, como que eu vou pensar positivo se eu estou sofrendo? Mas acredite, se quiser. Pensar positivo é terapia. Quando eles vêm, quando eles são gerados, o cortisol é diminuído. E o cérebro produz mais serotonina, dando uma sensação de bem-estar. Quando esses níveis de serotonina estão normais, a pessoa se sente feliz, mais calma, menos ansiosa, mais focada e mais estável emocionalmente. É complicado sentir dor e pensar positivamente, mas é possível. Treine esse pensamento. Vale a pena. Quarto, usar técnicas de visualização de imagem. Isso também pode ajudar. A dor é 100% controlada pelo cérebro. Visualizar um bom resultado, imaginar a remoção dessas ameaças que te incomodam, são truques que, de certa forma e medida, induzem o cérebro a pegar leve com a dor. E por fim, estudar como controlar a dor, principalmente se ela for crônica. Qual a duração do ataque? Quais medicamentos ajudam a melhorar esse quadro? Você já teve esse quadro antes. Então, o que você fez da vez passada, que fez a dor amenizar, são informações, dados importantes, que vão trazer a você mais compreensão sobre esse momento. E com esses dados, você também terá mais informações para oferecer ao seu médico, que vai te ajudar a controlar tudo isso. Para conhecer mais sobre o mundo da dor crônica, assista os outros vídeos que nós temos aqui no Entenda Por Que Dói. São várias informações que serão muito úteis a você. Não deixe de aproveitar.